Fala rapaziada do Legado Zulina, você também meu amigo aí, torcedor de outros clubes, o MNCZ com vocês. Bom rapaziada, nesse vídeo aqui de hoje, quero conversar com vocês um pouco aí, referente a mudanças, né? Que o treinador Gustavo Mourinho pode promover ao time do Remo. Também saiu aí uma escalação que infelizmente não é verdade, mas a gente vai conversar um pouco sobre isso. Tem também aí o time do Botafogo, né? Que tá repleto de jogadores que passaram aí pelo clube do Remo. Tudo isso, muito mais aqui hoje nesse vídeo. Só peço pra você só, já deixa seu like aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho pra receber suas notificações. Quando você deixa seu like aí, você fortalece demais o nosso trabalho. Então, peço pra você aí deixar o seu like nesse vídeo. Esse vídeo aqui rapaziada é patrocinado pela Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. Se você não se cadastrou na Bet Nacional ainda, clica agora aqui, primeiro comentário fixado. Você clica, se cadastra na Bet Nacional e faz aí a sua fézinha. Na Bet Nacional você aí encontra as melhores odds do mercado e aquele preço especial que você só encontra na Bet Nacional. Então, Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros, primeiro comentário fixado. Esse vídeo também rapaziada é patrocinado aí pela Sistembra, né? Se você não for na Sistembra ainda, telefone da Sistembra na tela pra você, entre em contato com a galera da Sistembra e automação comercial. Você encontra tudo isso lá na Sistembra. Esse vídeo também é patrocinado aí pela Quiet Life. Você quer fechar o seu plano de saúde? Quiet Life é a melhor opção pra você aí que tá procurando aquele plano de saúde que cabe no seu bolso. Além disso, você tem um bônus aí exclusivo na Quiet Life. E também esse vídeo é patrocinado pela Ótica Bela Jô. A Ótica Bela Jô aí tem as melhores condições pra você, meu amigo, e pra você, minha amiga, torcedora do Clube do Remo. Lembrando, você ganha uma camisa personalizada pra fechar aí o contrato com a Ótica Bela Jô. Se você fechar aí, né? É... Comprar um óculos na Ótica Bela Jô. Tá? Então, é só entrar em contato lá com a Ótica Bela Jô. Comprando o óculos a partir de R$ 250,00, você ganha aí uma camisa personalizada. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bem, rapaziada. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre, primeiramente, esse time do Botafogo, né? Que é um time bem interessante. Aliás, interessante não seria a palavra, mas um time curioso, a gente pode falar assim. Porque tem vários jogadores que passaram pelo Clube do Remo, inclusive alguns que não foram bem aqui, né? Outros que foram bem, por exemplo, o Lucas Siqueira e o Evandro, né? Foram jogadores que jogaram bem no Clube do Remo. Tem também o Renier e o Wendelomar, que não foram tão bem assim. E os dois, esses dois últimos que eu citei, são titulares do time do Botafogo. E aí você me pergunta, Wendel, esse time do Botafogo aí tem condições de vencer o Clube do Remo? Claro que tem. Hoje, o Botafogo, ele é favorito pra esse confronto. Pelo futebol que o Clube do Remo não apresenta e pelo futebol que o Botafogo minimamente apresenta. No último jogo, o Botafogo foi salvo por um gol do Jean Silva. Aquele mesmo que passou no Clube do Remo ano passado e não deixou as mínimas saudades. No último jogo, ele fez aí o gol do empate do Botafogo em casa com o Caxias. Então, o Remo tem condições também de ir lá no Almeidão, né? Estádio do Botafogo e conseguir ali um empate ou, na melhor das hipóteses, uma vitória. Mas, pra isso, o Remo vai ter que mudar o seu time. A gente já falou sobre isso aqui. Eu acho que 90%, 80% dos resultados negativos do Remo é, sim, culpa do Morínigo. Ele já demonstrou aí uma termosia que a gente não consegue entender. E eu acredito que se ele mexer no time, tirar as crueiras daí e colocar os jogadores minimamente qualificados, eu acho que o Remo consegue mudar esse patamar aí. Mas, pra isso, o nosso treinador tem que mudar de ideia e tem que entender que o Remo precisa de mudanças. Referente ao time do Botafogo, mais uma vez falando, o Botafogo somou, nesses duas rodadas, com esse time aí, que muita gente acha limitado, 4 pontos. O Clube do Remo, com um orçamento de 1 milhão de reais, não somou nenhum ponto ainda. É o lanterna da competição. Tá certo que ainda tá no início ainda, são duas rodadas ainda, mas, na feita que o campeonato vai acontecendo, as rodadas vão acontecendo e o Remo não vai vencendo, fica muito mais próximo o Clube do Remo brigar mesmo, pra não ser rebaixado, do que propriamente por uma vaga ali no quadrangular final. O que a gente quer e o que o time tem de orçamento é uma vaga lá em cima, uma vaga pra brigar ali pelo acesso. Mas hoje, infelizmente, a briga do Remo, por enquanto, é contra o rebaixamento. Se vencer, né, o Botafogo, provavelmente o Remo já deixará a zona de rebaixamento, deixará a lanterna. E aí, pode começar a olhar, sim, pra cima da tabela, porque vai ter dois jogos em casa, vai ter Floresta e Tombense, né, respectivamente, em casa. Então, são dois jogos ali que o Clube do Remo, se jogar direitinho, se tiver, por exemplo, a concentração necessária, né, for focado, o Remo consegue uns seis pontos aí nesses jogos em casa. Não são equipes difíceis, mas também não são equipes fáceis. São equipes ali que o Clube do Remo consegue vencer. Mas, falando do Botafogo em si, é um adversário complicado. Vencendo uma pele do nosso sapato. O Remo perdeu ano passado em casa pro Botafogo, né, na segunda rodada, agora tá enfrentando o Belo na terceira. E, em 2022, o Remo empatou em 0x0, né. Toda aquela confusão do Anderson Paraíba, do Gerson Guzmão, o Remo foi pra lá, né, uma pressão gigantesca, o Remo vinha mal, né, no campeonato e acabou empatando lá em 0x0. Esse foi o último jogo que tivemos lá contra o Botafogo da Paraíba. A última vez que o Remo venceu o Botafogo da Paraíba, lá no Almeidão, foi em 2017, 2018, perdão, 2018, gols ali do Mimica, Gabriel Lima e também o Jaime, né. O Remo venceu por 3x1 lá. Tomara que esse placar se repita no domingo, né. Um ótimo saldo de gols, mas a vitória, né, mesmo que seja por 0x0, já tá bom pra gente, até porque a gente tem que buscar a vitória lá no Almeidão. Falando agora do time do Remo, né, podemos ter aí, poderemos ter, no caso, mudanças no time titular. O Matheus Lucas pode aparecer, aliás, ele tem que aparecer no lugar do Ribamar, como centroavante. Poderemos ter o Silas também, no lugar do Kelvin, né, e também no meio de campo ali, a entrada do Matheus Anjos no lugar do Pavani. Essas são as modificações iniciais no time do Remo. Muita gente tá pedindo aí, inclusive eu peço a saída do goleiro, né, esse goleiro aí é um chama-gol, não tem confiança nenhuma, e também a saída do Natan na lateral esquerda. Mas, por enquanto, pelas informações que eu pude apurar hoje, referente aos treinamentos do clube do Remo, Natan e o goleiro Marcelo Rangel mantidos. Tomara que eles não comprometam no domingo, né. Mas a possibilidade de ter essa mudança aí me deixa um pouco, um pouco de esperança. Só de você não ter Kelvin e Ribamar no ataque, você já fica com um pouco de esperança. Ah, Mani, mas o Silas é ruim. Mas o Silas faz gol, né. O Silas é um ruim que faz gol. Ele é ruim, e assim, é limitado, né. Ruim é o Kelvin, ele é limitado, o Silas é limitado. Só que ele faz gol. No último jogo ele fez gol. O Kelvin não consegue nem finalizar no gol. O Ribamar, nem perdemos o tempo aqui, né. Então, Silas ali, Marco Antônio tá suspenso. Pedro Vitor, não sei o que o Pedro Vitor fez pra esse treinador, porque ele não tem opção, não tem possibilidade. Entra no final da partida sempre fora de posição. O lugar do Pedro Vitor é ali. Pra mim, no lugar do Silas, tinha que pôr o Pedro Vitor. Quer pôr o Silas, põe na ponta esquerda. Mas deixa o Pedro Vitor na ponta direita, porque é o nosso melhor jogador que nós temos nessa posição aí. Não tem outro jogador melhor que o Pedro Vitor nesse elenco. E ele é o melhor nessa posição. Infelizmente, teve a lesão no joelho. Não se sabe ainda o motivo plausível desse treinador não colocar ele em campo, né. Pode ser também motivo pessoal, pode ser também motivo clínico. E eu não sei o que te dizer. Já me falaram, né, que o Pedro Vitor tá sem confiança. Mas isso aí, pra mim, caiu por terra. Quando ele entrou em campo no último jogo, pra marcar na lateral esquerda. O cara que tá sem confiança, vai marcar na lateral esquerda? Complicado, né. Então, deixa aí seu comentário. Quero saber sua opinião. E aí, você tá confiante pro jogo de domingo? Se ele mudar o time, eu começo a ter um pouco de esperança se ele mudar o time. Por falar em mudar o time, né, só pra encerrar o vídeo. Eu recebi hoje uma formação com 3-5-2, né. Com 2 alas ali, 3 zagueiros. É o meio campo bem encorpado. E 2 atacantes, Pedro Vitor e Matheus Lucas. Infelizmente, galera, essa formação aí, ela não procede. A formação, só pra você ter um conhecimento, que eu recebi hoje. Era Marcelo Rangel no gol. Tales na ala direita. O trio de zaga, né. João Nilson, Sheldon e Bispo. E na lateral esquerda, o Natan. No meu campo, Adson e também o... O Adson e o Jaderson, né. E mais à frente ali, o Matheus Anjos. No ataque, Pedro Vitor. E também ali, o Matheus Lucas. Esse seria ali, o time titular, né. Nessa formação no 3-5-2. Que eu acho muito difícil acontecer, tá. Mas, trago aqui a informação pra você. Até mesmo, pra você aí ter conhecimento disso. Tá bom? Até o próximo vídeo, rapaziada. Tchau.